Oi gente, olha que delícia esse pratinho aqui, esse gato, que é o Azami, eles estão sempre perto desses moços aqui, olha, esses moços, eles são terríveis, oi! Hoje eu resolvi filmá-los e mostrar que eu adoro comer aqui, olha, isso aqui é um yakisakaná, um misoshiro, uma saladinha, é de barbatana essa saladinha, né? O bardana, bardana, não é que é bardana? É uma bardana, um morranzinho, um misoshiro, um miminho, um mimo, que é um croquetezinho, e essa salada deliciosa, pois é, eu não sei se eu aguento comer aqui todo o gosto aqui, mas eu estava morrendo de vontade desse bicho gregado, é isso aí! Obrigado! Obrigado!